Fala meus amigos, vamos ver mais um vídeo, sejam todos bem-vindos, mas antes de a gente começar esse vídeo que é muito importante Onde eu vou dizer, que eu tinha prometido pra vocês que eu ia fazer um vídeo ensinando como arranjar trampo, palocução, música, etc E eu vou contar a vocês há muito tempo pra trás, no comecinho da minha carreira, etc Hoje eu posso revelar essa estratégia e não posso mais, como é que se diz, hoje eu tenho um cliente em todo o Brasil Graças a Deus, graças a Deus E obrigado a todos que me contratam, obrigado a todos que eu presto serviço, obrigado a confiança e credibilidade sempre Então vai ser muito importante esse vídeo, então isso aqui é um verdadeiro curso de verdade mesmo Que as pessoas que pagam, cobram aí dois mil, três mil reais pra dizer o que eu vou falar agora Então fica até o finalzinho do vídeo, que é muito importante pra você agora que tá começando na locução, no ramo da música E não sabe por onde começar Eu vou dizer como eu faria nos tempos de hoje, mas eu vou falar um pouco nos tempos passados De como eu fiz pra obter bastantes clientes e criar um fã clube também de admiradores, etc, beleza? Prestando serviço bacana que você vai bem além Mas antes disso se inscreve, deixa um like, comenta aí qualquer coisa E vamos embora pro vídeo, cara Presta atenção Antigamente, eu comecei assim Como eu falei pra vocês, né? Comecei carreira... Quando eu comecei a minha carreira solo, cantar e tocar Eu não gosto de cantar, eu gosto de tocar Mas cantar foi o meio de sobrevivência que eu tive Pra mim, sobreviver na música mesmo E era a minha única renda mesmo que eu tinha ali E eu tinha que... Eu tocava na minha cidade lá, né? Que é Monte Alegre Uma cidadezinha muito alegre Natal, Rio Grande do Norte 36 quilômetros de Natal, Rio Grande do Norte Da capital E cara, eu sempre gostei de expandir, cara Expandi, 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 expandi Sempre eu gostei Nunca gostei de estar só no mesmo lugar, sacou, cara? E eu já tinha tocado bastante na minha cidade, entendeu? E na cidade da gente é mais fácil Porque todo mundo conhece nós Tô falando de cidades de 9 mil habitantes 10 mil habitantes, entendeu? Cidades pequenas É mais fácil de uma pessoa chamar a nós Ali, entendeu? Naqueles tempos os contratos eram de 100 reais, 50 reais Que hoje é 50 reais de antigamente Hoje é uns 200 reais, tá entendendo como é que é? Então são diferenças de valores absurdos aí Hoje nós estamos com mais... Como é que se diz hoje? Tudo mais caro No nosso vídeo aqui, desculpa a zoada Que é muita zoada por aqui, cara Muita, muita, muita mesmo Mas mesmo assim eu vou aqui Matendo marcha e gravando o vídeo pra vocês Que eu quero passar a minha experiência pra vocês Então, cara Aí eu comecei tocando em banda Comecei tocando tal e etc Aí eu cantava e tocava Beleza? Chegou uma hora que eu tocava Aí eu chamava um cantor E o cantor, quando a gente No momento que ia crescendo Tocando Que eu fazia de 3 a 4 shows por semana Entendeu? Esse show era muito puxado Porque como a gente não é famoso nem nada Geralmente tocava 4 horas de show, cara Até ficar cansadão mesmo E aí 4 horas de show é puxado Cara, eu fazia entre 3 a 4, 5 Eu tinha visto que eu fazia dobradinha Entendeu? Então eu contratava geralmente o cantor E o cantor Eu pagava ali um cachê ali de 50 reais a 60 Quando era bom, dava 100 reais Mas naquele tempo valia, entendeu? O dinheiro valia Hoje já não vale mais Entendeu? Entre aspas O poder de compra que nós temos hoje Não está legal, entendeu? Então Vamos lá Fica até o final Porque está muito importante isso aqui Aí, cara O cara começava a furar as festas O cara não faltava Não ia Aí eu tinha que me explicar para o cliente A ver o cliente investindo Numa festa dele lá Entendeu? Apostando me dá bom E aí, etc E aí, cara Eu fui me cansando disso aí Eu disse, cara Eu estou me queimando Então eu tenho que inventar de dar uns gritos Tenho que inventar de dar um... Entendeu? De cantar, tocar Aí foi onde veio a ideia, cara Nesse tempo não era locutor, beleza? Não era locutor Então o locutor que eu falo, né? O cara tem a voz bem, tá entendendo? Eu sou um locutor animador Locutor animador é uma coisa Locutor comercial é outra Entendeu? Falando de lojas, etc Entendeu? Então, cara Aí comecei a cantar e tocar Comecei a cantar e tocar E não tinha... Os caras até doidos Eu não sabia nem falar Nem direito, nem nada Aí o negócio foi andando Então o que é o primeiro aniversário Né? A gente começa de baixo, né? Aí comecei a tocar primeiro o outro E tal E o negócio foi andando Foi andando Foi andando Foi andando E quando deu fé, cara Eu tinha que sair ali da minha cidade Eu tinha que expandir mais Se eu queria isso aqui pra mim Eu tinha que investir E tinha que correr atrás E eu não tinha equipamento bom Entendeu? Eu não tinha... Eu tinha um teclado Que só vivia abrindo ele A ver no meio do show Dar o prego Eu abria com a chave de fenda Tudo pra ajeitar Pra você ter uma ideia E a galera Iiii Iiii É bom mesmo no que faz A despesa do táxi Do táxi De um som Tá entendendo? Ficava ali Nem com 20 reais no bolso Eu não ficava Pra você ter uma ideia A força de vontade Que eu tinha, cara Aí eu disse Cara Eu tenho que pegar A porta de loja, cara Porta de loja É o que dá dinheiro Observando Eu sempre fui observador Ninguém nunca me ensinou Tá entendendo? Ninguém nunca me ensinou Ninguém nunca chegou pra mim Assim, ó Tu vai por aqui Tu faz assim Assim, assim, assado Ah, se eu tivesse aí Era bom demais, cara Entendeu? Então sempre eu fui Sozinho Eu estou Qualquer ambiente que eu tiver assim De trabalho Eu observo tudo Como o cara trabalha Como o cara faz Então só de olhar Eu já aprendo ali, entendeu? Já dá pra tirar ideias E expandir mais ainda Aquela parada, sacou? Então, cara Aí eu fui no supermercado Lá da minha estátua Supermercado maior que tinha na época Aí Quem me deu a oportunidade lá Foi a primeira vez, cara Que esse cantor também Fazia a locução E nesse dia ele não podia fazer, cara Aí ele me chamou E aí, cara Tu quer fazer Cantar uma música e tal Em cima do trio E eu vou falando na locução E tu vai cantando e tocando Eu tava começando a cantar, né? Mas rapaz, eu vou E eu com uma vergonha danada E aquela onda Quem porra é de mim De marmário Aí Foi a primeira vez Que eu fui pra cima e gostei Aí o que é que eu pensei Eu disse Meu irmão Isso aqui dá pra mim Cantar Tocar Fazer resenha Com os clientes Alô pra um Alô pra outro E ainda posso ser locutor Juntando isso tudinho Pra Divulgar preço Divulgar alguma coisa Puxado? É Mas dá pra o cara Fechar um pacote bacana Com essa empresa Apoio que o negócio Não deu certo, cara Comecei lá na minha cidade Aí comecei Eu fui pra esse mercado Aí eu pegava Eu passei muito tempo Nesses dois mercados Eu fazia os dois mercados De manhã Que eram muito grandes Esses mercados Muito grandes mesmo Os maiores da minha cidade Aí eu fazia lá Um mercado Parece que era Segunda Terça Quarta E o outro Era quinta Seja Sábado E no domingo Aí no domingo Não era fixo não Aí tinha vez Que um chamava O outro chamava Que era domingo de feira Tá com Cara Aí comecei Comecei a desenrolar Comecei a pegar prática Tá, etc E só sei que o negócio Foi engatando Engatando Dando certo Aí como é que eu fiz Pra chegar em outras cidades Em outros estados Com esse projeto Que eu tinha Eu disse Cara Se a minha cidade aprovou Muita gente de fora Vai aprovar Eu posso me vestir De uma calça leg Eu posso me fantasiar Fazer alguma macacada Alguma presepada E o negócio vai funcionar Aí cara Como eu tinha tudo simples Nesse tempo Com o passar do tempo Eu já tive o meu primeiro carro Foi um Fusca Aí eu tinha uma caixa de som Ré Com um fone Um tweet Ré Tudo bagunçado Lá Cheadeira Da peste Aí só que Cara Eu disse Eu vou botar isso aqui Tudo dentro Do meu Fusca E tal Vou me apresentar E coloquei Mas tu sabe Que as aparências O cara A aparência é foda Tinha gente que tinha Jogo de luz Tinha uma estrutura top De verdade mesmo Mas não tinha o dom Que eu tinha Tu tá entendendo Não tinha o talento Que eu tinha Aí eu disse Cara Eu vou Aí foi a primeira vez Eu fui na Subindo pro Ceará Foi onde eu comecei Levar a sério A locução Tá Entendeu Porta de loja Locução Aí Cara Aí eu só sei Que Eu peguei Eu não vou falar Nem o nome de lojas Aqui não Beleza Já passei por Muitas lojas famosas Que você já vindo Propaganda Tudo aqui Já rodei o Brasil Também Através da locução E cara E no Ceará Passei um tempão Lá também Eu cantava Tocava Show normal Nos tempos De fim de semana E na semana Eu tava na locução Cantar Tocar Fazer o Java 4 Pra botar Tento pra dentro Pra vender Como é que eu me apresentava Pra esses meus clientes Como é que eu fazia Aí eu pensei Eu disse Meu carro Eu não vou nem mostrar Meu carro Eu deixava longe Que era o Fusca Red Entendeu Deixava longe 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 mesmo E botava Minha melhor roupa Entendeu E um notebookzinho Que eu tinha Entendeu Naquela época O notebook A gente tinha um notebook Tu sabe como é que é E eu batalhei Ralei 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 Comprei um danado Do notebook Só pra Com a pastinha aqui E eu chegava E me apresentava Entendeu Que eu sempre fui um cara Educado Eu sempre fui um cara Que sei chegar Sei sair Entendeu Eu me modifico Em vários ambientes Entendeu Se eu tô no ambiente aqui Eu tô Lendo a língua Da galera do ambiente Se eu tô no ambiente Social Eu tô me comportando Como social Tá entendendo Se eu tô na comunidade Eu tô me comportando Como aquela galera Entendeu Então eu tenho várias Várias Vários jeitos De De Da gente saber Entrar e sair Entendeu Então eu chegava Geralmente Cara Eu deixava meu carro lá Minha melhor roupa Tal tênis Tudo bonito mesmo Bacana Essa roupa só servia Essa roupa só servia Mesmo só pra mim Se apresentar Pra gerente Donde de loja Só isso Isso vem muitos anos atrás Hoje eu não sei Como funciona não Entendeu Hoje Mas na internet Aí eu chegava Nesse tempo Tinha na internet Aí eu chegava Cara E Aí eu chegava Boa tarde Bom dia Aí eu dizia Eu gostaria de falar Com o gerente Por gentileza Ele tá aí Aí eu chegava Tinha sorte Que geralmente O gerente tava muito lá O dono da loja tava lá Aí eu chegava Aí eu lá Prazer Meu nome é fulano de tal Eu estou vindo Do Rio Grande do Norte Entendeu Eu tô atrás de oportunidade Eu faço isso Eu faço aquilo Entendeu Eu já deixava Não dava nem brecha De ele falar um não Tá entendendo Eu já me apresentava logo Aí Eu já Todo por todo canto Cara Que você cantar Tocar Pode ser no aniversário Pode ser onde for Grave cara Grave Que é pra você fazer O seu álbum Tá entendendo Meu tempo Eu chamava de álbum Não sei como é hoje Fazer o álbum Pra apresentar Pra os clientes Porque o cara Vai ter de logo Material Entendeu Aí eu chegava E tô vindo Do Rio Grande do Norte Tô ao fim De uma oportunidade E tal E etc E já viajei Toda Paraíba Já viajei Já fiz No opção Cantei nessa Nessa loja Nisse Nisse Só falando Assim com ele E antes dele Dizer não Eu disse Obrigado A sua atenção Muito obrigado Mesmo A sua atenção O senhor Que não tá tomando Seu tempo E tal E etc Mas eu tenho Um trabalho Muito importante E muito sério Mesmo Que vai somar Junto com o senhor Tá entendendo Vai somar Bater meta Mensal Do senhor Bota os clientes Para dentro Vai só vai depender Dos seus vendedores Do senhor Entendeu Que cliente Eu vou botar Para dentro Entendeu E isso aí Cara Já tava Já Entendeu Autoconfiança Mesmo Eu não conhecia Nenhum lugar Cara Tá entendendo Que eu tô dizendo Mas tanta autoconfiança Que eu tinha Tanto ser profissional Eu já Botava logo Para as cabeças Para o cara Me contratar Tá entendendo E cara Tinha cliente Tinha cliente meu Que chegava Que ele dizia Logo assim Tá ali a caixa Tá ali o microfone Vai lá Vai lá Eu tinha que Se virar nos 30 Entendeu Loja de roupa O mais supermercado O loja de autopeça O que fosse Entendeu Eu tinha que desenrolar Cara Aí eu já falava Ali na hora Já pegava Na mão do cliente O cliente entrava Ou inventava Ali uma promoção Na hora Um desconto Mesmo sem o cliente Sem mesmo o dono saber Mas eu sabia Das margens Tá entendendo De preço E E do nada O cliente chegava Para mim Tu pode vir hoje À tarde Vamos fechar Aí 15 dias Um mês Opa Tô dentro Vamos embora Entendeu Já Naquele tempo Aí eu já fazia Não tinha Na internet não Cara Nada Naquele tempo Não Entendeu Aí já Andava no carro De som Dizia tudo Cara E assim Eu ia conseguindo Os clientes Aí um cliente gostou Já vai passando Para outro Já vai passando Para outro E outro E outro E vai criando Aquela bola de neve Sacou Cara Do que eu tô falando Aí resumindo Aí eu chegava Do que eu tô falando Do que eu tô falando E antes Quando eu vi Que ele ia dizer Um não Quando ele dissesse Assim Deixa seu número Depois a gente Dá uma ligadinha Não liga mais Não liga De dez Vai ter um Ou dois Que vai ligar Para você Sacou De dez Ou um Vai ligar Para você Geralmente Ele não liga Por quê Porque você é novato Você não é Da cidade Você pode ser O profissional Melhor do mundo Mas você não tem O conhecimento As pessoas não te conhecem Na cidade Entendeu A ver o cara É ruim 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 Locutor Ruim Ruim Cantor Tocador Mas infelizmente O cara tem nome Na praça As pessoas Estão acostumadas Com aquele artista Na cidade Com aquele locutor Na cidade Entendeu Então é um recomeço Você chegar Numa cidade Então geralmente Quando o gerente Ou o chefe Seja quem for Ele dizia assim Quando eu via Mesmo Que eu sentia Eu sempre fui Olhar De olhar Sempre que você conversar Com o seu cliente Olhe dentro dos olhos dele Dentro dos olhos dele Que você sabe No olhar No semblante Se vai querer Ou se não vai querer Baixa você Se inteligente E quando eu via Que ele ia dizer Um não Aí só um minutinho Eu tô aqui No notebook Eu vou apresentar Para o senhor Alguns 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 álbuns Meu aqui Esse aqui É o supermercado Esse aqui É uma loja de móveis Olha aqui Eu também Me fantasio Esse aqui Eu também Eu canto Toco Entendeu Então Eu quero dizer Para o senhor Que ó Eu canto Toco Faço locução Animo Entendeu E eu faço aqui Três horas de manhã Três horas tarde Entendeu E a gente E a gente vai E a gente vai Metendo macho Para somar Junto com o senhor E toda a sua equipe Beleza Aí o cara Quando eu via O cliente Via lá O meu álbum As minhas apresentações Tudo gravadas Cara Que eu gravava Aí meu filho Aí ele ficava Balançado E tal E etc Aí para ficar Melhor ainda Para mim Visgar o cliente Para mim Tu tá entendendo Aí eu dizia O senhor Não vai se preocupar Com nada 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 Tá beleza Eu tenho um som Beleza Eu tenho um som Tem transporte Tem tudo Apenas o senhor Vai fechar o valor Comigo O pacote Seja o jeito Que a gente conversar Aqui O senhor não vai se preocupar Com nada Eu vou estar aqui Cedinho Uma hora antes Ou 30 minutos antes Eu não sei Que hora o senhor Abra a loja Entendeu Então eu já venho Um monte do meu material Aqui E a gente E a gente Vamos Trabalhando junto E com certeza Eu digo o senhor Que vai vir algum resultado Com o senhor Com certeza Ah meu filho Aí quando Essa era a última Jogada que eu dava Aí ele já Me contratava Vamos fazer um teste E tal Aí opa Já começou Cara Quando eu ia Primeira vez O cara já queria Me contratar 15 dias Um mês Tu tá entendendo Cara Então você tem que saber Sair e entrar E você tem que Cativar os clientes Entendeu Você não pode Estar ali Só pensando No dinheiro Pensando Na Entendeu Na bonificação Você tem que fazer aquilo Com amor Com carinho Entendeu Você também Tem que estudar Um pouco de locução Entendeu Pra você ter uma ideia Hoje em dia Tudo é estudo Mas antigamente Eu também estudava Muito antes De entrar no ramo Entendeu Muito 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 mesmo Entendeu Então vamos supor Loja de Se eu fosse Divulgar hoje Loja de Eu tô falando Nem de preço Nem dessas coisas Não Algumas palavrinhas Que eu vou passar Pra ti aqui agora São palavras Chaves Cara São palavras Legal Entendeu Onde você Cativa o cliente O cliente Entendeu O cliente Vai Vai dar aquele sorriso Entendeu Vai A vez não quer comprar Ele compra Sem querer Só porque você Porque você Colocotou Você Você é Colocotou Cantor Você é o primeiro Vendedor da turma Meu irmão Você é o primeiro Vendedor da turma Se tu fizer o trabalho Bem feito Os clientes ficam Se não ficar Os clientes vão embora E mesmo que ele fique Se tu não for bom Ele vai reclamar Pô esse cara Não sei o que Gerem Pô esse cara Não sei o que Tu tá entendendo Então graças a Deus Obrigado senhor Por o dom Que o senhor me deu Graças a Deus Onde eu chego Cara eu agrado Entendeu Onde eu chego Eu não me considero Um locutouzão Eu não me considero Um cantouzão Tá entendendo Entendeu Como é que é cara Mas eu Eu sei cativar o cliente Entendeu Eu sei cativar Então Mesma coisa Que Que Eu cativei Todos os líderes Entendeu A minha função Também é cativar O O cliente Também Que vem comprar Na loja dele Porque eu fazendo O cliente Comprar na loja dele E sendo legal Com o cliente O cliente Fica feliz Todos os líderes Ficam felizes Eu fico feliz E todo mundo Fica feliz Entendeu Então todo mundo Se beneficia É Ficar Ali É Agradado Tá entendendo Ficar Todos Ficam felizes E ficam Entendeu Acho que você Tá entendendo O que eu quero falar Então cara A minha estratégia Antigamente Pra arranjar cliente Em todo o Brasil Foi desse jeito Aí que eu tô falando Pra vocês Entendeu Então tudo Que você quer ser Você é Entendeu Baixa você Acreditar em você Mesmo No começo É difícil Mas É dessa forma Que eu passei Mais de 15 anos Vivendo Do entretenimento Hoje eu vivo Mais da internet Do que do entretenimento Sacou Eu pego esses entretenimento Aí Que é pra Não tá parado Entendeu Do entretenimento vazia Porque depois que eu termino Meu trampo na internet Cara Que eu trabalho Duas horinhas por dia Três horinhas estourando Aí Eu vou fazer mais o que Tá entendendo E você De cabeça vazia Você sabe Né cara Cabeça vazia É a oficina do inimigo Entendeu Cara Então é isso aí Se você for um cara inteligente Você vai entender O que eu Quis transmitir Pra você aqui Agora Então dá pra você Tirar ideias De como você Arranjar seus clientes Entendeu Então você tem que Se tiver Numa porta De De loja Ou seja Onde for Você sempre Vai Dar um bom dia Entendeu Entendeu Os clientes Quando você Vê que um cliente Tá chegando Por ali Dar um bom dia De novo Entendeu Palavras também Palavrinhas mágicas Que a gente aprendeu Cara Tu tá entendendo Seja bem vindo Entendeu Isso aqui é fantástico Isso aqui é espetacular Isso aqui é bacana Entendeu Pega o produto Explica Tá entendendo Tipo ó Atenção senhores clientes Eu estou vendendo Esta sanfona Kids Presta bem atenção No que eu vou falar Para todos os senhores Senhoras e senhores Porque esta sanfona Aqui Antes de eu falar O preço Eu vou apresentar Ela para vocês Presta atenção Aqui nós temos O lado do teclado Da sanfoninha Nós temos ela aqui Com fole Totalmente real Tá certo Ela é real Ela é kids Mas ela funciona Ó Bem bacana Bem espetacular Mesmo Seu filho Vai ficar super feliz Temos o baixo Também Onde funciona Também E temos o teclado Onde funciona E pegando os dois Fica uma sanfona Top De verdade mesmo Temos ela Várias cores Sortidas Temos pretos Temos vermelhos Temos amarelo E temos Entre outras cores Também bacana Isso aqui Você também Nunca vai falar Se a sanfona For um valor muito alto Vamos supor Uma sanfona De 400 reais Tá entendendo Uma sanfona De 400 De 500 reais Você é melhor Falar parcelinha Com parcelinhas A partir de tanto Tu tá entendendo Cara Com Eu posso dividir No cartão Que nem hoje Posso dividir Em 12 vezes De cartão tal E etc Nós também temos O carnê da casa Entendeu É só procurar O dos nossos consultores E vendo Se não me procurar Nem aqui Que eu vou atender A senhora E o senhor Beleza E todo mundo ali Tá observando Por quê Porque o cliente Tá procurando Alguma coisa E tal E etc Entendeu E você Olha que eu nem estudei Aqui Essa sanfona Aqui pra apresentar Pra vocês E vai fazendo Aquele improviso Tá entendendo Aquele improviso Olha a senhora Aqui Vem cá Vem cá Vem cá Chama mesmo O cliente Vem cá Senhora O senhor Olha Vem cá Que legal Que eu tenho Pro senhor Aqui Tá vendo Vamos supor No setor de modas Olha aqui Que eu tenho Pro senhor Uma calça Espetacular Bacana Uma bermuda Também pro senhor Ir pra São Luís Do Maranhão Lá pra praia Curtir a praia Entendeu Mas vai depender Do momento Que você vai falar Isso Vai que você Tá no dia de férias Fevereiro Tá entendendo Tudo é um jogo De cintura Tá entendendo Por isso que Por onde eu passo Não é se achando Nem nada não Eu faço Muita gente Vender Entendeu Vendo Vendo bastante Pra muitas lojas Entendeu Porque Quando eu Quando eu vou falar Cara Eu Opa Preste muita atenção No que eu vou falar agora Quando você fala isso Preste muita atenção Todos vão te escutar Cara Todos vão te escutar Entendeu Então Isso aí São Macetes De locução E não Falar muito Estamos aqui Não sei o que Na prova Não fala assim Pelo amor de Deus Não fale assim Ninguém é louco Todo de vaquejada Não Entendeu Ninguém é louco Todo de vaquejada Fale com a dicção Que o cliente Entenda O cliente Entre Na memória Do cliente Entendeu Que mesmo Se ele não for Comprar Naquele momento Mas ficou gravado Na mente dele E depois Ele vai voltar Cara Tu tá entendendo É assim que funciona Então Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Deixa um like E tamo junto Meu irmão E até o próximo vídeo Espero que vocês Estejam Absorvido em alguma coisa E é nóis Tchau 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 Tchau